O SBT teve acesso ao depoimento da policial militar, acusada de matar a tiros a própria irmã no Rio de Janeiro. Ela acabou presa em flagrante pelo marido, que também é policial militar. A justiça decretou a prisão preventiva da acusada. A policial ficará por tempo indeterminado no Batalhão Especial Prisional em Niterói, na região metropolitana do Rio. Unidade para onde são levados, agentes que cometeram crimes. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, depois da audiência de custódia. Railaine Oliveira de Melo, de 30 anos, matou a irmã após uma discussão. A policial militar disparou várias vezes em Raina Melo, de 23 anos, quando elas estavam neste posto de combustíveis, no município de São Gonçalo. Na delegacia, Railaine declarou que depois de comemorar o aniversário de um familiar, saiu para beber sozinha em um bar perto de casa. E que a irmã chegou depois. Disse também que não se lembrava se entrou em confronto físico com a irmã. Mas, por fim, admitiu que deu um tiro no peito de Raina. E acrescentou que o companheiro dela, o soldado da PM Leonardo de Paiva Barbosa, estava no local. E lhe deu voz de prisão. Leonardo também prestou o depoimento. Ele afirmou que, na noite do crime, Railaine voltou para casa no meio da madrugada, para buscar alguma coisa, possivelmente a pistola dela. E que depois recebeu telefonemas da sogra e de outra irmã da companheira, dizendo que Railaine estava muito nervosa. O policial contou que apartou a briga das irmãs duas vezes. Mas Railaine começou a disparar em Raina, que caiu no chão aparentemente sem vida. Ele revelou que fazia algum tempo que a companheira apresentava um comportamento nervoso, sem paciência e que brigava em casa por motivos financeiros. Railaine era lotada neste batalhão na mesma cidade onde o crime aconteceu. Raina era mãe de um filho de três anos de idade. Obrigado.